Desde quando eu estava indo no Brasil, tinha um console que me chamava muito a atenção Que era o Sharp Twin Famicom E por que ele me chamava tanto a atenção? Porque ele juntava em um único aparelho o Famicom e o Disk System Então, esse aparelho aqui, poderia ser substituído por esse aqui E vocês podem ver que eu ainda nem abri o bicho Algo que eu posso garantir pra vocês Ele é um videogame pesado e muito bem feito Isso dá pra ver logo de cara, quando eu peguei ele na loja Mas antes de abrir ele, que vocês viram que eu nem abri ainda Vamos conhecer um pouquinho mais do Sharp Twin Famicom O Sharp Twin Famicom Pra quem não sabe, Twin é gêmeo em inglês É exatamente isso que o console é Um gêmeo do Famicom Dentre os colecionadores e aficionados do console de 8-bit da Nintendo Ele é muito querido Pois junta em um único aparelho O Famicom Disk System e o Nintendo Famicom Ele foi lançado em 1986 Somente no Japão Como um produto licenciado da Nintendo O console tinha duas versões Que tinham poucas diferenças entre si A versão mais cara tinha o cabo dos joysticks mais longos E uma luz de LED no botão de ligar No geral, eram duas versões bem parecidas O design é muito bonito É tudo bem encaixado A parte pra encaixar os disquetes é bem discreta A Sharp fez um trabalho louvável nesse aparelho Na minha opinião Outra coisa que a Sharp se preocupou Foi no material utilizado no console Tanto que poucas unidades tiveram problemas Aliás, esses dois motivos que citei Foram os grandes responsáveis Pela grande venda do console no Japão Os controles do Sharp Twin São idênticos aos do Famicom Mudando apenas as cores O que foi excelente Pois sem dúvida nos anos 80 Ele foi o controle que foi base para todos os outros demais Os gráficos e o som são similares ao Nintendo Famicom E quem jogou diz que a paleta de cores Parece ser levemente superior em alguns jogos Se você jogou, fala aí Eu fiquei curioso Pois na teoria, os componentes eletrônicos dos dois Eram os mesmos Mas se alguém puder esclarecer Fala aí nos comentários A biblioteca de jogos do console de 8-bit da Nintendo Tanto em disquete quanto em cartucho Eram 100% compatíveis com o Sharp Twin e Famicom O que dava uma grande vantagem em comprar o aparelho Já que o valor dele era de 32 mil ienes O mesmo valor que o Famicom chegou em seu auge O Sharp Twin foi comercializado apenas no Japão E parou de ser fabricado em 1988 Tendo vendas bem altas E quem encerrou foi a própria Nintendo Rompendo o contrato que havia feito com a Sharp Agora que vocês sabem um pouquinho mais do videogame Vamos abrir ele Eu também estou curioso Ele é bem pesado Diria para vocês que é até mais pesado do que o Famicom com o Disk System Ele tem a fama de ser um videogame bem robusto E muito bem feito E parece mesmo Parece muito bem feito Você vê que ele é enorme E bonitão Eu peguei ele porque ele estava uma pechincha Você vê aqui Que ele já veio com os controles É lógico A fonte e o cabo AV Vamos abrir A embalagem que eles colocaram aqui É uma embalagem Opa! A fonte caiu aqui Olha a fonte aqui Para vocês verem Deixa eu... Aqui a fonte O cabo AV Que você vê que o áudio Ele só tem um Na entrada do videogame Que vai no videogame Ele só tem um Um preto para o áudio Que transforma em dois E o do vídeo Que é um vídeo Muito legal aqui Que ele tem um suporte Para você colocar os controles O controle tem o número 1 E o número 2 Aqui você pode ver que ele também tem o microfone Que tem no Famicom original O controle 2 A pegada dele é ótima Só que eu não gosto muito Desse cabo lateral aqui Realmente eu não gosto muito Acho que deveria ter ficado No padrão ocidental Que sai daqui de cima Mas tirando isso É muito bom E é muito fácil de jogar Vocês veem que esse aqui É um modelo que não tem o turbo Tem um modelo que tem o turbo E também tem uma luzinha de LED Aqui Esse aqui é uma versão mais simples dele Mas tem poucas diferenças A diferença mesmo é só esse LED E o cabo do controle ser um pouco maior A parte de trás aqui Você vê que tem a entrada da fonte Do áudio Do vídeo E também para você conectar o cabo RF Caso tenha parte da história aqui Estou muito contente Muito contente mesmo com esse videogame Vamos aqui testar Peguei aqui a fitinha do Mario Mario 3 Um dos melhores jogos do Mario E o melhor do Famicom com certeza Para a gente testar ele aqui Uma coisa que eu esqueci de falar É que além de juntar o Famicom Com o Disk System Ele também tem a vantagem aqui Do Famicom AV Que ele pode ser ligado No cabo AV Vamos colocar a fita aqui Umas coisas a te dizer Ele tem uma trava aqui Essa trava serve para aqui Para não entrar uma fita Você vê que fica travado E ele não entra a fita Quando você destrava aqui Aí ele pode entrar a fita Normalmente Colocando o cartucho aqui Estou fazendo isso com uma mão só Que beleza Você encaixou o cartucho O botão eject é esse aqui Você aperta Opa Ejetou tanto que até caiu Deixa eu pegar ele de volta Voltamos aqui E vou colocar aqui novamente Encaixar Ele está aqui nessa TV aqui Vamos ligá-la para ver O botão que liga é esse aqui Vamos ligar Atenção Ele tem um delay Para começar a ligar Eu também percebi isso Quando comprei o Neo Geo Aqui é o Mario 3 Ligou Que beleza Deixa eu apertar aqui Isso aqui é o reset Para vocês verem Vou colocar aqui Apertando aqui Aqui é o reset E ele volta para o início Aqui eu peguei o controle Select Start B e A Vamos começar Vamos começar então aqui Apertar o Start Aqui eu select Para um player Vamos apertar o Start Olha que barulhinho clássico O Mario aparece lá Vamos para a primeira fase Apertar Opa O B Aqui Jogar com uma mão só É difícil Aí Beleza Vocês viram que está funcionando aqui O Sharp Twin Famicom E está aí para vocês Sharp Twin Famicom Funcionando Testado Pronto Agora você conhece o Sharp Twin Famicom Já testamos E mostrei tudo para vocês Mas Eu quero saber de você O que você achou Do Sharp Twin Famicom Me fala aí nos comentários Ah E me segue lá no Instagram Que eu vou postar fotos Da minha jogatina E mais detalhadas Do Sharp Twin Famicom Beleza Arroba Vitor Isui Me segue lá Eu sou o Isui Mais uma vez Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais